Manzovato 2018 chama-se Inovar, Revolucionar, Acreditar, Sonhar. Chama-se Liberdade, chama-se Angola, chama-se Nankova, chama-se Feito Prático. Desde 2011 venho acreditando fortemente na minha linguagem própria. A vida é feita de coisas que continuam, acreditamos. A Manzovato vem nascendo várias vezes na mesma vida. Não podemos ficar presos ao passado. Desta maneira eu apresento os meus panos, os meus retratos, os meus sonhos. Encontrar amor deve ser incrível e poder acontecer em qualquer idade. Bem fim de usar Manzovato. Manzovato 2018 Eu acho que sou diferente Às vezes me apanha a falar sozinho Porque às vezes eu acho que ninguém me entende Eu sei o meu lugar Eu conheço o caminho E vou seguir em frente Traçar objetivos E realizá-los como eu tenho feito Isso foi feito pra mim Sei que isso foi feito pra mim Isso foi feito pra mim Deus me deu uma benção Eu acho que nem sei pra isso Acredito nisso Quando eu olho pra minhas peças Trabalho a minha crença Tiro a mão da cabeça Ponho a mão na massa Fala a verdade e não disfarça Olha nos meus olhos e me abraça E diz se queres amor que dure Ou então amor que passa Eu acho que sou diferente Às vezes me apanha a falar sozinho Porque às vezes eu acho que ninguém me entende Eu sei o meu lugar Eu conheço o caminho E vou seguir em frente Traçar objetivos E realizá-los como eu tenho feito Isso foi feito pra mim Sei que isso foi feito pra mim Isso foi feito pra mim Sei que isso foi feito pra mim Isso foi feito pra mim Sei que isso foi feito pra mim Isso foi feito pra mim Sei que isso foi feito pra mim Isso foi feito pra mim Sei que isso foi feito pra mim Olha bem pra mim Vês a diferença? Não falo do swag Sento só a presença Pai da Sky é mais vat Diferente do resto Por isso é que esses magalas Dizem que eu não presto Fecha aquela mista Lova, lova, game Mova, roupa nova Nova vida, tô com o Nancova Pousado no prado Ar-condicionado, ligado Não tô preocupado O mercado tá controlado E o nome tá carimbado Sari Sari Formado em relações internacionais Transmito conhecimento Por cima de instrumentais Eu acho que sou de frente Uma niga got a ball Já viste outro niga Como eu na zona Angol Black Rose Lisbon Black Rose Luanda CD no mercado Sem dinheiro do Kangamba Eu acho que sou de frente Às vezes me apanho a falar sozinho Porque às vezes eu acho que ninguém me entende Eu sei o meu lugar Eu conheço o caminho E eu sei que ir em frente Alcançar objetivos E realizar os como eu tenho feito Eu sei que sou de frente 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 Prame, prame, imimi, prame, 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 imimi, prame, imimi, prame, imimi, prame, imimi, prame, e se nega que te construí de Brambo.